E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal, se inscreva para receber nossos vídeos, vamos a mais uma notícia dos famosos. Inusitado. Mara se revolta ao ser chamada de malandra por Lívia Andrade. Lívia Andrade resgatou um vídeo antigo de Mara Maravilha no Fofocalizando, do SBT, e esquentou o clima com Mara Maravilha. A apresentadora novata do programa exibiu o clássico clipe de Curumim, que Mara Maravilha cantava no fim dos anos 80 e está seminuando a gravação. Em determinado momento, aparece o bumbum de Mara e aí o circo pega fogo, tem uma certa malandragem ali. Eu falei e falo, comecei como malandrinha e sou malandra até hoje, e assumo, alfinetou a colega. Mara rebateu, isso é maldade? Tem maldade nesse clipe. Respeito é bom e eu gosto, Lívia Andrade, disse chamando os seguranças para segurarem ela que queria voar na outra. Vale lembrar que este não é o primeiro embate entre Mara e Lívia. Elas se estranharam nesta semana por divergirem em relação ao caso Naldo e Moranguinho. Pessoal não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário.